Alô Rio Grande do Sul, aqui quem fala é Marina Peralta e eu vim avisar vocês que dia 24 de março a gente tá chegando aí pro Festival Be Free, que vai acontecer em TAPES. Satisfação total chegar aí, de verdade, chegaremos com a família completa. Dia 24 de março, festival seja livre. Yes! Be Free Festival, 24 e 25 de março em TAPES. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Hoje o recesso parlamentar é de dois meses, né? Saem férias dia 31 de dezembro, que é o recesso, né? Férias, recesso. E volto só em março. O senhor é a favor de reduzir? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho desnecessário esse recesso. Dois meses. Acho desnecessário esse recesso grande. A outra vez que eu fui vereador eram 30 dias. Pois é. Eram 30 dias. E acho que não precisa nem... Enfim, acho que já é demais 30 dias. Eu, como trabalho fora da Câmara, que eu trabalho no Ministério Público, eu trabalho nas outras questões, eu estou dentro das vilas, eu não vejo muito esse tempo passar. Sinto falta das sessões que se usa pra debater, sinto falta por não poder fazer pedidos de informação dentro desse período, mas eu acho desnecessário, respondendo a pergunta da cara, em esse período extenso de recesso. Essa é a minha posição definitiva sobre isso aí. Música